Das bandas do meu norte, deixa a gente ver o mundo Cantores, artistas, isso é pura cultura Que satisfação tem você Vem pro Amigos da Música Não importa o estilo, não importa o ritmo A ideia, a mistura, a cultura Vem pro Amigos da Música Meu nome é Raquel Noronha Na sanfona, Bruno Brito E vamos de forró, viu? Alguém já amou aí na praia? Alguém já amou aí na praia? Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais vem dar prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto, velho Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fique perto de você Fique perto de você Que eu sonho em ser feliz E a galera de casa E a galera de casa vai cantar assim Na praia Nós dois Nós dois Isso é Isso é Raquel Noronha Aqui no Amigos da Música Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Na praia Nós dois É tão linda É tão linda com você É tão linda com você Toda nua Na praia Nós dois Segura mais o acesso Vem dançar a voz Vem ser Raquel Noronha E o nome dele é Bruno Brito Puxando o fone Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação O meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Corrovaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes Sua cor O vaqueiro Eu quero teu calor Nos teus braços Quero estar O meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Teu amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi Teu você Valeu, foi Meu vaqueiro Teu amor Valeu, foi Teu calor Eu vou ser Meu vaqueiro Eita Conquistou meu peão Conquistou meu peão Conquistou meu peão Conquistou meu coração Seus braços Conquistou meu peão Eu vou ser Meu vaqueiro Seus braços 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 Segura mais sucesso Um porrozinho das antigas Pra você dançar e curtir a nossa casa Momentos de humor Quero ir com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende a sua chama De amor e querer Só nós dois Em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos Coladinhos Suadinhos Suadinhos De prazer Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me leva Me leva Brasil É ser tua mulher Eita Para a cama Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Me leva, faz de mim ou quem quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Eita, tô assim, um bom menino Eu tô na sertaneia Amigos da música Segura mais a senhora O nome dele é Bruno Brito Puxa o fole, puxa o fole aí Ai, seu menino Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez dentro do meu coração Pois eu também te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez dentro do meu coração Pois eu também te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor Amor, amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Amor O nome dele é Bruno Brito E vamos fazer um breve intervalo de cinco minutinhos Não sai daí que a gente volta já já, viu A Sertão TV resgatou do fundo do baú Um clássico dos anos 60 Que ficou eternizado para sempre na nossa memória Jenny é um gênio Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico Lá ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia Quando ele abre Sai um gênio chamado Jenny Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem Jenny é um gênio Sexta, às 19h30 Horários alternativos Segunda e quarta, às 15h30 Canal 180 da Prisanete Matando a saudade com você Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá gente, já sai o Coutinho, poeta do Sertão Eu também estou aqui com vocês na Sertão TV No canal 180 Trazendo muita poesia De muitas vidas severinas E de vagar pelo Sertão Não sei se mudas essa sina Ou só sucumbe o cidadão Sertão TV Feita para você Mega Black Brisanete Oferta para voar as bandas Assine 500 e leve 700 Mega mais Globoplay e Brisa Music Por R$ 99,90 Tá esperando o que? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste Brisanete Sertão TV Feita para você A Sertão TV é para todos Queremos ficar mais próximos de você Mostrar novidades Te divertir e emocionar Por isso, temos o YouTube Onde fica boa parte do nosso conteúdo Para acessar, é bem fácil Entra na plataforma e procura pela Sertão TV Na barra de pesquisa Encontrou? Clique no botão de se inscrever Em vermelho E ative o sininho Para ser avisado Quando postarmos qualquer conteúdo Pronto! Agora você acompanha a gente Ainda mais de perto O Ibrahim, ele tinha muita dificuldade Para respirar E agora mudou totalmente a vida dele Com o plantão Cirurgias O governo do Ceará Está realizando milhares de cirurgias Eletivas em todo o estado Reduzindo a fila de espera E apoiando a saúde nos municípios O Ibrahim já fez sua cirurgia respiratória Se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva Precisa atualizar seu cadastro Acesse o Ceará App Ou ligue 0800 280 510 Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará Seleção Contratação A COCALC permanece com excelentes perspectivas de crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores Que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim Levando seu currículo Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a COCALC Ser ágil e ter iniciativa Venha crescer com a COCALC A Cine DT de Kixeramubim Voltamos com mais um bloco de Amigos da Música E vamos apaixonar os corações agora, viu? A Cine DT de Kixeramubim Se a saudade Te queimar mais que o som Vou sentir o mesmo som Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como te esforçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com o meu pé Amigos da Cine DT de Kixeramubim E descobri Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como te esforçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com o meu pé A Cine DT de Kixeramubim A Cine DT de Kixeramubim Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te esforçar e vai esprender meu olhar O paraíso é o meu flor, o meu pé no nosso amor Basta olhar o céu azul e dizer I love you I love you Senti que era paixão quando eu te vi Tão lindo a bailar Quando eu me encandei Com seu olhar dançando ao som do rubi Quando você me estimulou para dançar Seus olhos é brilho Nascia um novo amor ao som do rubi Com você dançar Sei que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É um poderoso rubi É rubi É rubi O som que tem o poder de enfeitecer seu coração Aqui a moronha vai cantar Venha dançar e o show vai começar Quando você me estimulou para dançar Nos seus olhos Nos seus olhos é rubi Noscia um novo amor ao som do rubi Com você dançar Com você dançar Sei que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É um poderoso rubi É rubi Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Eu vou Da R.N. Só pra mim Meu amor mais louco Até deitam com uma pista bem alta Pra gente rir na alma Criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banho Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banho Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar E o nome dele é Bruno Preto Põe sururu, cama, não fiz batida de caju Danci um banho até Maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá, em Belém você quase passou Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Arranque essa dor do meu peito Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banho Da RN Segura mais acesso Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De verdade é bomagem Bonita é o amor E aí? Que eu vá sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração Eu desejo Me apaixone Acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Oh 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 Aqui é o Moronha Vem dançar, jovem É aqui no Amigo da Música No Céu do Rio Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Diridez é bobagem Bonita é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo Me apaixone Acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva Viva sonhar Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo Me apaixone Acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Oh, Raquel Noronha E o nome dele é Bruno Preto Puxando o pole É show, bebê E vamos pra mais um intervalo, viu? Já já a gente volta Não sai daí Toda quinta-feira A partir das 9h30 da noite Você confere matérias especiais Curiosidades E temas importantes Dos principais programas Da Sertão TV No espaço livre Um conteúdo diversificado De produção própria Do canal 180 Não perca Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Ok, galera Sou maestro de Barros Músculo profissional E compositor Também estou aqui Na Sertão TV Um abraço Sertão TV Feita para você Mega Black Brisa Net Oferta para voar As bandas Assine 500 E leve 700 Mega mais Globoplay Brisa Music Por 99,90 Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste Brisa Net Meu filho Abre o oi Cuida Chega junto com a Unimed Ceará Esse é o Portugal E você Vai ficar parada aí Ou vai fechar com o melhor plano de saúde Para quem mora no interior Com a Unimed Ceará O plano de empresa vale a partir de uma vida E se você é microempreendedor individual O famoso MEI também está valendo É facin facin Procure um representante de vendas aí na sua região E conheça os valores diferenciados Unimed Ceará Cuidar de você Esse é o plano Sertão TV Feita para você Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Estamos de volta com mais um bloco do Amigos da Música Estamos de volta com mais um bloco do Amigos da Música E agora vamos atualizar esse repertório, né? Música Música Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança do mês Ninguém me contou Eu nem morri no mundo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada A brincada até o pescoço Mas cansei É o momento É o momento de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Ando no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eita, fala assim, bom! Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada A brincada até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco E aí? Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Ando no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Segura mais sucesso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de um pouco O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ver uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostumeado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostumeado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eita, pausa, calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de um pouco O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostume errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostume errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Segura mais sucesso Arcoalizou, bebê! Arcoalizou, bebê! Tudo bom no furo E o nosso furo Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Mudei Por nós dois Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Raquel Noronha na Serra Amigos da música Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Raquel Noronha Isso é Raquel Noronha Segura mais sucesso Isso é Raquel Noronha No Amigos da música Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Bisa na bola e não vê Estou ficando louca Apaixonada O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doido pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade Não desce Não tem amor por perto Mata igual Tira o certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peiticeira Cega a gente A perinteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Bisa na bola e não vê E o nome dela é Bruno Brito Puxando fora Estou ficando louco Apaixonada Coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doido pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade Não desce Não tem amor por perto Mata igual Tira o certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Besando na bola e não vê Eita forro assim bom menino E a gente vai pra mais um intervalinho, já já a gente volta, viu? Não sai daí! Sertão TV Meu talento, telefone ou WhatsApp, 88-988-837213 Vem pro Amigos da Música Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você Olá meu povo, eu sou Rodrigo Lima, com o Pé de Serra do Vaqueiro E eu também estou ligado na Sertão TV, feita para você com o Manhã do Forró É show, papai! Sertão TV, feita para você Mega Black e Brisa Net, oferta pra voar as bandas Assine 500 e leve 700 Mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90 Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste Brisa Net Olá, lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família, no ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assiste Com Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo a Assiste Com e fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem para a Assiste Com Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Estamos de volta com o último bloco do Amigos da Música E como todo artista que passa por aqui e registra o seu nome Para mim é uma honra também fazer o mesmo Vamos lá? Gente, estamos chegando ao fim E para a galera que quer acompanhar o nosso trabalho aí em casa Nas redes sociais, Instagram É Raquel Noronha Oficial Quiser também acompanhar o trabalho do meu sanfoneiro É underline, Bruno Brito, underline Contatos para show É DDD11 ainda Vou falar o número DDD11 93319 2775 Mais uma vez DDD11 93319 2775 Desde já quero agradecer em especial aqui a toda a equipe da Sertão TV São pessoas maravilhosas Agradecer em especial também a Amanda Magalhães pelo convite E é isso Vamos finalizar aqui com mais um forrozinho Eita, porração menino Isso é a Camoronha Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer pra se agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de me ver sem te abraçar Gosto de te ver Você feliz Nosso amor começa e não tem fim É um pouco me faz arder Um desejo de querer Não vai estar Eu já sei o que fazer pra se agradar Eu já sei o que fazer pra se agradar Posso te fazer Você feliz Nosso amor é flor E tem raiz E tem raiz Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eita, porrazinho bom, bebê Isso é a Camoronha Puxa o sofá E começa a dançar em casa É show E o nome dele é Bruno Branco Puxa o sofá A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta Me aceita de volta O que mais importa é amar É amar Sem o teu carinho Eu não sei onde vou Sozinho eu estou Preciso viver Meu amor, eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor, eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Eu vejo de mel Eu vejo de mel Olhar imprudente Meu corpo carente Muito cedo Não sei se um dia Foi irreverente Mas ficou na gente A marca do amor O que mais quer É dormir no teu espaço E acordar com você Meu amor, eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor, eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Puxa o fone Sarfoneiro Isso é Raquel Moronho Com amigos da música Eita, foda-se o menino Segura o sucesso Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu amei demais E bem me faz Dessa paixão Eu gostei demais E bem me faz Dessa ilusão Eu reclamo muito daquele tempo Me lembro quando a gente era feliz Tudo é solidão ultimamente Que saudade, quanto bem que eu te quis A música lua O rádio não parava de tocar Nós dois e um lua Agora só me resta recorda Carol, xalalala, sem o teu amor Xalalala, tudo é tristeza Tudo já passou Carol, xalalala, sem o teu amor Xalalala, tudo é tristeza Tudo já passou Obrigada, Sertão TV Obrigada, amigos da música Tamo junto, meu E eu quero mandar um beijo especial E aí E aí